Fala rapaziada, JR da Money in Play aqui e hoje é um dia especial, tá? Hoje eu vim aqui falar sobre um programa que eu estou criando, enfim, estou anunciando, é um programa do qual eu já venho me debruçado há um certo tempo, já tenho pensado e trabalhado nessa ideia já faz um certo tempo, que é um programa de mentoria, tá? Pensando em como ajudar os meus seguidores de uma maneira muito mais completa e muito mais assertiva, não há outro caminho, se não o caminho intrapessoal, ou seja, se não o caminho de se tornar um mentor de uma pessoa e aí poder seguir de fato quais são os problemas e situações que essa pessoa se encontra relacionadas ao mercado, é claro, tá? Então eu estou lançando aí um programa de mentoria, mas já vou falar logo no começo porque sempre que alguém fala em mentoria ou em curso, a pessoa já cria uma certa polêmica, esse programa de mentoria é gratuito, não vou cobrar nada, tá? Pelo menos essas duas pessoas do qual eu vou começar esse projeto não tenho interesse em cobrar nada. É isso aí, galera, vou ser o mentor de duas pessoas, provavelmente a galera que segue o meu canal, não tenho muitos seguidores no meu canal, é um canal que começou faz dois meses, já alcançamos aí 50 seguidores, já estou super feliz, tá? Quando eu montei esse canal, eu não tinha nenhuma, não tenho expectativa de crescê-lo ou viralizá-lo absurdamente, porque eu acho que realmente assim não consigo ajudar ninguém, então 50 pessoas que estão aqui, são 50 pessoas que assistem o meu canal e que provavelmente acabam pegando uma coisa ou outra de valor no que eu falo e que possam aplicar aí na vida de vocês, tá? Se eu puder ajudar uma ou duas ou três pessoas, já estou bem feliz. É por isso que esse programa, que é voltado para vocês que seguem o meu canal, infelizmente eu vou conseguir ajudar apenas duas pessoas, tá? Então eu vou escolher aí duas, escolher não, eu vou sortear duas pessoas que são os meus seguidores aí que estão na luta no dia a dia no mercado financeiro para falar um pouco mais detalhadamente sobre como eu opero, quais são as minhas técnicas, o que eu olho para o mercado quando eu opero e em que situação você se encontra para que eu possa ajudar você com certeza, claro, com toda a humildade e com o conhecimento que eu tenho, se possível ajudar você a ter dias mais consistentes e ganhos mais robustos, tá? E claro, evitar aqueles dias de perdas que ninguém gosta. Galera que acompanha meu canal sabe que eu já estou aí praticamente há 30 dias sem nenhum loss, sem nenhum dia no vermelho, tá? Isso não é mágica, tem todo um trabalho técnico em cima disso e é justamente essa técnica que eu gostaria de passar para vocês e que vou passar nessa mentoria. Então eu acho que vale muito a pena, a galera que está escutando agora já não perde tempo. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal e deixa um comentário nesse vídeo, tá? Esse aqui é o vídeo start para esse programa. Então quais são as duas coisas que eu quero que você faça? Primeiro você vai deixar um comentário no vídeo falando eu quero a mentoria, vai deixar um like e um comentário dizendo eu quero a mentoria. Segunda coisa que você vai fazer é escrever um e-mail para mim, é isso mesmo. Tem um endereço de e-mail, sempre deixe na descrição, moneyplay.gmail.com Você vai escrever um e-mail falando sobre a sua história no mercado, tá? Um e-mail curto, tá galera? Só falando sobre a situação em que você se encontra agora, como você opera, se opera todo dia, se não opera, se você segue um operacional mais técnico, ou seja, de análise técnica, de leitura de fluxo, conta um pouquinho sobre, cria um relato fiel sobre o seu dia-a-dia operacional e o que você realmente faz no mercado, tá? Se você está lá só para brincar ou se você já tem uma certa técnica e já trabalha um pouco em cima de ganhos consistentes. Tente deixar uma descrição curta, mas bem fiel, para que eu possa saber por onde a gente já vai começar aí, tá? Tudo bem? Vou ler todos os e-mails, vou responder todos os comentários, tá? E se você tiver sorte, você vai ser a pessoa aí a trabalhar comigo e, enfim, já de imediato eu agradeço a sua atenção também, porque, enfim, esse é um projeto que me deixa muito feliz, poder ajudar alguém me deixa muito feliz, pois eu fui... não acho que tudo que eu sei hoje aprendi sozinho, fui com certeza ajudado bastante na minha vida aí. Tá? Então, enfim, sem prolongar mais esse vídeo, deixe um comentário, mande um e-mail, diz que você quer a mentoria, conte a sua história. Eu vou responder e vou dar a resposta para essas duas pessoas que vão fazer a mentoria no final do mês, tá? Então vocês têm aí três, duas semanas e meia, basicamente, para me mandar esses e-mails. A mentoria vai durar dois meses, então vai ser de novembro, começo de novembro a final de dezembro. E, enfim, espero que você seja uma das pessoas a fazer parte dessa mentoria e espero que essa mentoria possa ajudar você. Tá? Essa é, com certeza, a melhor maneira que eu posso... que eu pensei e, na minha opinião, que existe para ajudar alguém no que se refere ao mercado, que é ter um acompanhamento realmente intrapessoal, ou seja, saber da personalidade da pessoa e do dia-a-dia para que realmente eu possa criar um impacto e não apenas vender um curso ou alguma coisa assim, tá? Então, enfim, vou terminar o vídeo aqui, mas espero que vocês tenham gostado da novidade, tá? JR Trader vai ficando por aqui. Galera, não perca tempo, se inscreva aí nessa... Enfim, deixe um comentário no vídeo para se inscrever para essa promoção, né, ou para esse programa e eu vejo vocês nos próximos vídeos. Vou soltar um outro vídeo agora, já na sequência também, sobre como foi o dia, tá? Um abraço, fiquem com Deus. JR Trader se despedindo. Tchau.